A Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos se reuniu na terça-feira, 20 de agosto. Os integrantes fizeram uma análise dos trabalhos realizados ao longo do primeiro semestre. Entre os assuntos, os vereadores destacaram os problemas de cobranças indevidas aos aposentados, solicitaram a criação de uma comissão voltada para a pessoa idosa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e verificaram as demandas do núcleo de atendimento ao idoso. A policial civil representante do núcleo explicou que as demandas vão além de crimes. A gente sabe que a delegacia do idoso, ela é uma delegacia em que você tem uma demanda muito grande de pessoas que vão além de crime, né? Elas não vão lá só para pegar uma demanda de um crime ou fazer algum tipo de denúncia. Elas vão lá tirando uma ajuda, ou pela solidão, ou porque estão com problemas psicológicos, ou porque precisam de alguma ajuda assistencial e essa parte nós não temos. Em breve, a gente vai ter a ajuda de um profissional de psicologia diariamente lá com a gente. Isso vai ser muito bacana. Na reunião ordinária que aconteceu logo após este encontro da comissão, os vereadores apresentaram um projeto de resolução para alterar o nome da comissão, que passaria a utilizar o termo pessoa idosa. A vereadora Ana do Padre Frederico lembrou do projeto de lei Zuleika Terezinha Delgado. Também analisamos a situação de já estarmos em outubro comemorando o nosso projeto de lei Zuleika Terezinha Delgado, que vai homenagear pessoas idosas em várias categorias que prestaram relevantes serviços a esta cidade. Obrigado. 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 Obrigado.